Nesse momento marcante de um ano de lama, de luta, para que esse crime ambiental tão bárbaro, não caia no esquecimento. Eu sempre vejo o slogan, somos todos atingidos, eu quero dizer que eu fui muito, muito atingido. Eu fui criado nas margens do Rio Doce, em Guadalupe Varadares, onde eu passei a minha infância, um pedaço da minha juventude, onde eu sonhei os meus primeiros sonhos. Eu era criança, ia com meus amigos para ver o Rio Doce. E uma das nossas diversões preferidas era ficar dentro do Rio, segurando nas canoas, que os pescadores amarravam naquelas grandes árvores, nas margens do Rio. E hoje, vendo toda essa tragédia que se abateu, desde aqui em Mariana até no Espírito Santo, passando pela região onde eu fui criado, eu, digo assim, eu fui muito, muitíssimo atingido por essa tragédia. Contou muito fundo o meu coração. Toda oportunidade que eu tenho de estar junto com essas pessoas, de me prestar o meu apoio, minha solidariedade, o meu sentimento. Toda oportunidade que eu tiver, vocês podem contar comigo, o mínimo, né, eu sei que é pouco, mas eu faço isso de coração. Estamos todos juntos, eu estou com vocês. vocês podem contar comigo, que a gente espera que um dia, aquela canção que eu cantei, ó meu Rio Doce, Doce são os Seios, da Morena Floresta, ou do Silvio Rio, que ela seja cantada ainda com a mesma alegria que eu canto, que eu sempre cantei pela vida fora, e não com esse cenário de tristeza, de desolação que a gente percebe ao longo do nosso Rio. Um grande beijo pra vocês. Tamo junto.